Música Ansiedade de separação, esse que é um dos problemas comportamentais mais comuns da atualidade do universo pet Seja para cães, seja para gatos Isso porque o lifestyle dos humanos, nós, donos, está cada vez mais agitado Muito trabalho, muito tempo fora de casa e pouco tempo para os nossos cães dentro de casa Atividades básicas, passeios, brincadeiras, adestramento básico E o grande problema de hoje em dia é que muitos donos não sabem que os seus próprios cães sofrem com isso E o que é essa ansiedade de separação? E como detectar esse problema dentro das nossas casas? Muitos donos acabam nem sabendo que os seus pets estão sofrendo com esse problema Seja ele um cachorro, seja ele um gato E o grande problema dessa história é que os nossos pets acabam destruindo o ambiente que eles vivem Além disso, não respeitam também os limites que eles deveriam respeitar E o pior de todos, acabam se mutilando Isso mesmo, acabam até se machucando por ter essa ansiedade de separação E além disso tudo, os nossos pets vão fazer de tudo para conquistar a nossa atenção Além de latir em excesso, chamar a atenção quando não necessita Na hora da alimentação, na hora de dormir, fazer muita bagunça dentro de casa Então tudo isso daí está muito atrelado a esse probleminha comportamental E é muito importante que a gente tenha em mente que os nossos pets não fazem isso por vingança Eles não odeiam a gente Muito pelo contrário, esses comportamentos aparecem para suprir necessidades básicas que eles teriam no dia a dia Simplesmente para colocar alguma coisa na sua rotina nesse tempo em ócio que ele não tinha antes E assim surgem esses problemas no nosso dia a dia com os nossos pets Nossa casa levemente destruída ou até mesmo totalmente destruída Nossos pets que acabam se machucando e fugindo totalmente das necessidades e das regras do bem-estar animal E pode ter certeza que esses problemas comportamentais só vão acontecer com os nossos pets Se nós, donos, não respeitarmos as leis do bem-estar animal E como podemos trabalhar esse problema? Muito disso está atrelado a falta de exercícios físicos Ou seja, passeios, brincadeiras, o adestramento em si, não é mesmo? Ter comandos com os nossos pets E para vocês aí de casa que já conhecem muito bem aqui o canal Repetição, paciência e atitude Essas três palavrinhas que devem estar presentes no dia a dia e na rotina do seu pet Enriquecimento ambiental Peça fundamental também para o bem-estar dos nossos pets Isso porque vamos livrar a cabecinha deles do tempo em ócio Como brinquedos novos, desafios, quebra-cabeças, mudar um pouquinho a dinâmica da sua casa Até mesmo mudar os móveis de local Tudo isso vai ajudar muito os nossos cães a ficarem muito mais interessados em interagir com o ambiente E não se preocupando tanto com a ausência do seu dono Que vai chegar daqui duas, três, quatro horas Tanto faz, ele vai ter muita coisa bacana para fazer dentro de casa nesse momento de ausência Uma opção muito bacana também, pessoal, que eu indico para todos os meus clientes Que eu indico para os meus amigos, para os meus colegas É ter uma companhia para o seu pet Isso mesmo, ter um novo cachorrinho na sua casa Um novo gato na sua casa Para que possa interagir e também enriquecer o ambiente dos nossos pets que já estavam lá Isso porque a interação entre os pets, seja lá cachorro com gato, gato com cachorro, gato com gato, cachorro com cachorro Tanto faz, é muito mais forte do que a nossa interação humanos e animais A comunicação entre eles vai ser muito mais eficaz Eles vão se tranquilizar muito mais, eles vão brincar muito mais E isso vai ser muito proveitoso para a saúde física e mental deles E o adestramento deve entrar nessa história como ferramenta básica Para manter a boa educação e o bem-estar animal dos nossos pets E não é muito fácil para a cabecinha deles entender que vão ter que ficar sim um tempinho em casa sozinhos Nós temos que trabalhar, fazer compras, fazer a nossa vida acontecer E eles têm que entender que depois de um tempo a gente vai retornar até eles Então, poder trabalhar essa ideia de saídas e chegadas em casa é muito importante para uma boa educação Isso vai amenizar em muito as reações dos nossos cães no momento que vamos pegar a chave do carro Na hora que vamos pegar a nossa bolsa de trabalho e vamos realmente sair de casa Você podendo exercitar isso no seu dia a dia com maneiras muito mais simples Como entrar e sair em casa rapidinho, coisa de 5 minutos Deixando nossos cães bem tranquilos Usando os comandos básicos tão conhecidos e tão falados aqui no canal Como o comando senta, comando fica, comando no seu lugar Comando vem também, que vai ser muito utilizado nesse momento Fazer com que ele observe você realmente saindo de casa E transformar aquilo numa coisa muito natural E não adianta nós, donos, tentarmos esconder que estamos saindo de casa Que vamos ter que trabalhar E que os nossos pets vão precisar ficar um pouco sozinhos Isso porque eles são muito sensoriais, muito sensitivos Eles vão saber, mesmo antes de você pensar em sair, que você está saindo Então, o adestramento entra exatamente aí Nessa ideia de você praticar uma saída e praticar uma chegada em casa E o seu cachorro entender que aquilo é totalmente natural Como? Simplesmente, pegue a sua bolsa, saia de casa, entre novamente e pronto O seu cachorro vai falar assim Poxa, ela foi embora, mas ela voltou Nada demais aconteceu Só que é nesse momento que muitos donos acabam fazendo as pequenas falhas Tentam sair super rápido, esconder que estão saindo Jogam petiscos pra dentro de casa Pro cachorro ficar totalmente ludibriado com esse momento da saída Só que pense, no momento que o seu pet descobrir que você foi embora E que você não vai voltar tão cedo Pode ter certeza que a ansiedade vai ser muito mais intensa E é isso aí pessoal Trabalhando todas as ideias que falamos aqui nesse vídeo Junto com o material que temos aqui no canal Vamos deixar a vida dos nossos companheiros muito mais saudável Muito mais gostosa de ser vivida E pode ter certeza que o nosso lifestyle como donos vai melhorar muito Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Não deixe de se inscrever aqui no canal e avaliar esse vídeo E também não deixe de me acompanhar nas redes sociais Pra ficar por dentro de mais dicas desse universo pet E eu espero todos vocês nos próximos vídeos aqui do canal pessoal Tchau, tchau